E aí, tá com saudade das lives do canal? Então cola todo dia lá no Facebook Gaming, link na descrição. E aí pessoal, tudo bem com vocês? SurninPlay aqui outra vez. E galera, vocês sabem que há bastante tempo eu tenho trazido aqui pra vocês muitas novidades relacionadas ao GTA VI. E é óbvio né galera, que sempre quando aparece algum rumor, ou algum suposto vazamento incrível, com várias coisas que a gente gostaria que tivesse no jogo, chega a brilhar os nossos olhos né, a gente fica bem empolgado quando tem ali algum rumor que a gente gostaria que realmente fosse realidade. Mas é claro né rapaziada, que sempre há um lado que não é tão legal assim, e que são aquelas opções que a gente de maneira alguma gostaria que fosse reais. Como por exemplo, seria aí a possibilidade de um adiamento do GTA VI, eu acho que ninguém gostaria disso né. Enfim rapaziada, no vídeo de hoje, eu vou abordar com vocês aí uma possibilidade que não é muito bacana, mas eu também não posso deixar de comentar aqui com vocês. Será que o GTA VI sofreu um reboot galera? Ou seja, será que eles já estavam desenvolvendo o jogo, e tiveram que começar ele do zero? Isso e muito mais você vai ficar sabendo nesse vídeo aqui meu queridão. Então já chega deixando o like pesado aqui nesse vídeo, e não esqueça de se inscrever no nosso canal se você é novo por aqui, clicando aí embaixo no botão vermelho, inscreva-se, e também clicando no sininho pra ativar as notificações. Assim sempre que tiver vídeo novo aqui no nosso canal, você vai ser o primeiro a ficar sabendo, fechou? Vamos pro vídeo. É o seguinte rapaziada, algumas semanas atrás eu trouxe pra vocês, um vídeo com a notícia né, do post da Kotaku, informando que o GTA VI seria o próximo grande jogo da Rockstar Games. Se você ainda não conferiu esse vídeo meu queridão, clica nesse cardzinho aqui em cima, também vou estar deixando pra você o link aqui embaixo na descrição, e é muito importante que vocês assistam esse vídeo galera. Se você não faz ideia sobre o que eu tô falando, corre lá, confere esse vídeo, que vocês vão entender bem melhor esse vídeo aqui, fechou? Pois é galera, o lance é o seguinte, vocês lembram né, que o Jason Schreier, jornalista da Kotaku, comentou que o GTA VI será o próximo grande jogo da Rockstar, porém ele apontou que devido aos problemas que a empresa vem enfrentando, principalmente agora com essa questão da crise econômica, resultante aí desse problema de saúde que a gente tá enfrentando no mundo, seria uma nova entrada na franquia GTA, porém com um projeto menos robusto, e que seria implementado ali com DLCs. E além disso, ele também comentou que esse novo game da franquia estaria em início de desenvolvimento. Realmente isso aí é algo que ninguém gostaria que fosse real né galera, até porque, como a gente sabe né, leva em torno de 7 a 8 anos pra Rockstar Games produzir um game a nível GTA. E bom, já se passaram 7 anos desde o lançamento do GTA V, é basicamente pra gente estar aí ao pré-anúncio de um novo GTA, e só de pensar em ter que esperar mais 7 anos pra jogar alguma coisa, é no mínimo decepcionante né galera. 15 anos de intervalo de um jogo da franquia GTA ao outro, seria algo inimaginável. E vocês sabem também né galera, que recentemente eu trouxe até um outro vídeo pra vocês, comentando sobre a possibilidade né, do Jason Schreier estar equivocado, ou de alguma fonte dentro da Rockstar Games, ter mencionado né, essa informação, apenas pra acalmar os ânimos da galera, e diminuir um pouco também do assédio e que os próprios funcionários da Rockstar Games vem enfrentando na expectativa desse novo jogo. Mas aonde eu quero chegar rapaziada? O fato é o seguinte, nessa última semana do mês de abril, o perfil do Twitter da Microsoft anunciou que teremos aí em breve, uma Premiere mostrando os primeiros jogos rodando no Xbox Series X. E justamente nesse post deles no Twitter, começou ali uma discussão relacionada ao GTA 6, e justamente essas coisas que foram ditas aí pelo jornalista Jason Schreier, e que depois foram posteriormente rebatida pelos insiders da Rockstar né. E o lance rapaziada, é que o bagulho ficou tão doido, que simplesmente no mesmo post apareceu o Ian2295, o Jason Schreier, e até o Chris, que é um jornalista bem conceituado também né, na área dos jogos da Rockstar Games, da franquia GTA, ele inclusive é um dos jornalistas daquele portal Rockstar Magazine, que é uma revista que fala sobre a Rockstar Games e os seus jogos, e inclusive tem até um reconhecimento da empresa né, eles inclusive já foram na Rockstar Games, tem acesso à empresa, sempre recebem presentes da Rockstar, então é uma equipe que tem um vínculo com a produtora. O lance é o seguinte né, alguns usuários ali do Twitter, começaram a comentar sobre o GTA 6, que eles gostariam né, que aparecesse nessa Premiere do Xbox, começaram a brincar com a demora do jogo, falando que o jogo ia ser apresentado em 2022, com um gráfico mágico, enfim, acabaram brincando com a situação ali, reportada pelo Jason Schreier. E aí já começou uma discussão entre a galera ali nos comentários, uns dizendo que o GTA 5 estava em início de desenvolvimento, os insiders disseram que aquilo era mentira, e que o jogo já estaria próximo à finalização do desenvolvimento. Só sei que a confusão foi tão grande, que um dos perfis comentou né, mencionou ali o Ian, dizendo que ele disse que aquelas informações relacionadas ao início de desenvolvimento do GTA 6, seriam falsas. E aí né, um outro rapaz pegou e respondeu pra ele, que não conseguiu achar o tweet do Ian, dizendo que era falso né. E o próprio Ian respondeu o cara, mencionando ali o próprio tweet dele, que inclusive eu mencionei pra vocês, em um dos meus últimos vídeos né. Vou tá deixando aqui no cardzinho aqui em cima, também o link que eu tô aí na descrição pra vocês contextualizarem toda essa situação. E o lance é, que o próprio Jason Schreier respondeu o Ian galera. Ele foi nesse próprio post da Microsoft, que o Ian tava conversando ali com a galera, e respondeu o Ian dizendo o seguinte, Desculpa cara, mas é isso, não é o que os fãs querem ouvir, mas o jogo está a anos de distância. E aí galera, o Chris, que é uma espécie de insider da Rockstar Games, que é um jornalista da Rockstar Mag, respondeu o Jason e o Ian dizendo o seguinte, se o desenvolvimento do jogo foi reiniciado, é possível que o GTA 6 esteja em desenvolvimento inicial. Caso contrário, posso afirmar que não é o caso. Basicamente ele falou o seguinte, a única possibilidade do GTA 6 estar em início de desenvolvimento, seria se a Rockstar Games tivesse feito um reboot de tudo. Se eles tivessem pausado o desenvolvimento, que eles já fizeram durante esses sete anos, e começassem a produzir um novo jogo do zero. Tipo, esquece tudo isso que a gente fez até agora, vamos fazer tudo de novo, tá ligado? E qual que é o problema disso tudo, rapaziada? Isso virou uma pauta sem fim, mano. Além de reunir, né, três caras bem influentes do meio dos games, principalmente se falando aí de GTA da Rockstar Games, né, juntando logo Ian, Jason Schreier e o Chris, né, pessoas que têm realmente uma grande propriedade nas coisas que eles falam, e representam aí uma credibilidade muito grande. Além deles já estarem comentando sobre esse artigo, outras figuras aí, expoentes da comunidade da Rockstar Games, comentaram também sobre o assunto, né galera? E aí já virou meio que uma divisão. Galera que acredita no Ian, que realmente o jogo não estaria início de desenvolvimento, e a galera que está acreditando no Jason Schreier, que acredita que o jogo de fato está início de desenvolvimento. Só sei que virou meio que uma batalha, né? Time do Ian contra o time do Jason, até o próprio GTA Foros, o perfil do Twitter do GTA Foros, chegou a brincar com essa situação. Além disso, depois o próprio Chris chegou a postar lá no seu Twitter, dizendo o seguinte, depois de Jason versus Tess, vem Jason versus Ian. Na comunidade Rockstar, somos todos inflexíveis. O desenvolvimento do GTA 6, não está no seu início, mas o Jason parece estar confiante. Na minha opinião, eu estou cada vez mais certo, de uma reinicialização parcial do jogo. Será que a partida do Dan Hauser, tem relação com isso? Ou seja, rapaziada, a partir da confiança que o Jason tem afirmado que o jogo realmente está início de desenvolvimento, fez o Chris trazer aí essa possibilidade de que o jogo possa ter sido reinicializado, galera. Ou seja, que eles estejam pegando ali parte do que já foi feito e reaproveitando, mas todo o resto ter sido reinicializado, eles estarem produzindo um jogo completo do zero. É óbvio que a comunidade, né? Não gostou nada disso e começaram a comentar ali com o Chris, especular as possibilidades e fazendo várias perguntas para eles. Uma delas foi a seguinte, Sim, mas o Tess e o Ian parecem ser confiáveis. Isso pode significar que o jogo sairá mais tarde do que o planejado? E o Chris respondeu, Se o reboot do game for confirmado, sim, o game provavelmente será lançado com atraso, porque isso vai levar bastante tempo. E aí o cara respondeu, né? Nós nunca saberíamos, mas eu não consigo ver a Rockstar reiniciando uma parte do jogo que afetará a data de lançamento, porque já faz sete anos e eu não acho que o GTA Online dure até então. Especialmente com a próxima geração, eu não consigo ver pessoas jogando a 30 FPS. Enfim, rapaziada, como eu falei para vocês, essa informação, ela não é interessante, ela não seria algo agradável para todos nós, mas a gente não deve deixar de discutir isso. E justamente eu, né, rapaziada, que estou sempre trazendo tudo que tem de novidade para vocês, eu não poderia deixar de trazer essa informação aqui para vocês e da gente discutir sobre isso. No meu ponto de vista, tá, galera? Como um fã da Rockstar e como alguém que já acompanha a Rockstar Games há anos, que sabe mais ou menos o modo desoperante deles, eu acho muito difícil, depois do sucesso que foi o GTA V, eles deixarem de lado uma franquia tão importante como é o GTA. Não dá para negar, rapaziada, que durante todos esses anos foi o carro-chefe da empresa e foi a franquia que abriu oportunidade para novos jogadores conhecerem a Rockstar e botarem fé no trabalho deles, né? Às vezes até jogadores mais casuais a partir do GTA passaram a dar mais credibilidade à empresa e acompanhar outros jogos também. E é claro também, né, rapaziada, justamente aí como esse rapaz comentou com o Chris, não dá para acreditar que a gente vai ter que levar mais sete anos para a Rockstar Games lançar um GTA. Até porque, né, o próprio GTA Online não vai suportar tanto tempo assim, ele não vai conseguir permanecer atrativo para a comunidade game durante tanto tempo. Já estamos no final da vida útil do GTA Online, né, rapaziada? Pode ser que saiam aí próximas duas até mesmo três grandes DLCs, mas dificilmente vai além disso, né? Já está bem saturado o GTA Online, Rockstar Games realmente precisa se reinventar. E esse é o exato momento ideal para eles lançarem, para eles ao mínimo anunciarem um novo jogo da empresa. Então, no meu ponto de vista, eu acho muito difícil eles tomarem uma decisão tão drástica. Eu acredito que a saída do Dan Houser vai impactar a empresa, mas pelo menos, né, nesse próximo GTA, o papel dele já tem sido feito e com certeza o jogo, eu imagino que esteja aí a mais de 70%, como afirmou o Tess Fans e como o Ian também tem defendido, como vários insiders da Rockstar têm defendido. Eu acredito que essa certeza que o Jason, ele continua batendo o pé, dizendo que o jogo está início de desenvolvimento, pode ser muito mais para defender a fonte que ele tem. Provavelmente, quem passou essas informações para ele, que ajudaram ele a construir aquela matéria que ele trouxe para Kotaku, são pessoas de confiança dele dentro da Rockstar. É óbvio que ele como jornalista tem que confiar nas fontes dele, muito mais do que leakers da internet, do que insiders, não vamos negar, né rapaziada? Tanto o Ian, quanto o Tess Fans, como o Insider JK, são pessoas que têm confiança, têm relevância dentro da comunidade, já acertaram milhares de vezes, porém, eles não são uma fonte oficial. A gente não pode pegar exatamente o que os caras falam e lidar como se fosse a verdade absoluta, a gente sempre tem que pôr a dúvida. Porém, os caras têm acertado muitas vezes, isso que dá a credibilidade deles. Já o Jason, ele é um jornalista formado, então ele jamais vai dar uma opinião ou vai falar algo que seja de tanto impacto, seja uma informação tão relevante apenas com o achismo. Ele tem que trabalhar com o que ele julga que é realmente real. Então, se uma fonte dentro da Rockstar Games passou essa informação pra ele, por mais que seja distorcida, por mais que não seja real, ele vai tender a acreditar nessa informação e defender ela com unhas e dentes, digamos assim, com a credibilidade do trabalho dele. E eu imagino também que possa ter uma questão de ego, ele jamais vai voltar atrás e também vai dar o braço dele a torcer nesse comparativo. Ele é um jornalista renomado e os leakers são apenas leakers, são insiders, são pessoas que não lidam com isso de uma maneira profissional, né? São apenas, digamos, amadores. Mas e aí, rapaziada, qual que é a opinião de vocês? Será que o Jason tá certo? Será que o Ian tá certo? Será que o Chris tá certo? Quem que tá certo no meio disso tudo? Comenta embaixo a sua opinião aí que com certeza ela é muito importante, demorou? Enfim, rapaziada, pode ficar tranquilo que não vamos deixar de trazer muitas novidades pra vocês sobre o GTA 6 e muito mais, tamo gravando vários vídeos pra vocês nunca ficarem sem conteúdo aqui no canal, fechou? Não se esqueça de deixar o likeão aqui que o seu like é muito importante e apoia o nosso trabalho pra sempre continuar saindo vídeo com essa frequência. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal clicando no botão vermelho e inscreva-se e também clicando aí embaixo no sininho pra ativar as notificações e se sempre que tiver vídeo novo você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Nos siga também nas nossas redes sociais lá eu sempre aviso quando tem vídeo novo, live e muito mais e confira os nossos últimos vídeos. Clica aí em um desses vídeos e continue acompanhando aqui o canal e espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo muito obrigado pelo carinho tamo junto aquele abraço e falou!